Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Nesta hora, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Quero ser breve, mas tenho certeza que Deus é aquele que fala conosco, veio para ouvir a voz do Senhor, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E é Deus quem vai falar com você, é o Senhor quem vai bradar ao teu coração e eu sei que vem a resposta de oração. Você crê num Deus que ainda fala? Você crê num Deus que tudo vê? Você crê num Deus que está no controle de todas as coisas? Pois é, este é o Deus que você serve, foi Ele que marcou este encontro contigo nesta hora. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai recebendo para a glória de Deus. Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Antes, link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, vai lá, se inscreve, tá bom? Tenho certeza que vai ser um canal de bênção para a tua vida, tem palavra, tem propósito, tem campanha, tem encontro com Deus todos os dias. Você que já é inscrito no canal YouTube Natália Leandro, já sabe, né? Convida quantos você puder, porque juntos somos mais fortes e tenho certeza que vamos ganhar vidas para Jesus, amém? Então, me ajuda a fazer essa obra e eu tenho certeza que você vai colher ricas bênçãos. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 4, versículo de número 20. É para o meu e para o teu coração, recebe e toma posse. Vou ser bem breve, mas quero trazer algo de Deus para as nossas vidas. Olha o que diz a palavra do Senhor. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Entenda só o que a palavra de Deus aqui está nos falando. A palavra de Deus está nos dizendo que Abraão, ele vai ser tido como pai da fé. Agora, nós vamos entender que o grande projeto de Deus vai começar a se concretizar a partir de agora, na vida de Abraão. E sabe onde que Abraão estava? Quando Deus o chamou, quando ele ainda era Abraão. A Bíblia vai nos falar que Abraão estava em Ur dos Caldeus. Agora eu quero que você entenda que a palavra de Deus vai nos dizer que Ur dos Caldeus era um lugar, era um lugar rico. Era um lugar, era um lugar onde havia suprimentos, onde havia riquezas. Era um lugar bonito, era um lugar abastecido. Era exatamente onde Abraão estava quando Deus o chamou. Agora perceba só uma coisa. Sair de um lugar de escassez, sair de um deserto, sair de um lugar onde não há suprimentos, onde não há mantimentos, onde não há nada. É muito fácil, é muito fácil. Ouvir um chamado e sair daquele lugar para outro lugar é muito fácil. Porém, sair de Ur dos Caldeus, um lugar que tinha suas riquezas, que tinha suas belezas, um lugar onde tinha as suas terras. Olha aqui, um lugar onde tinha os seus mantimentos, os seus suprimentos. Você está entendendo? Sair daquele lugar já não era tão fácil assim. É, exigiria fé. Exigiria fé. Agora, sabe o que é que eu aprendi, queridos? Eu aprendi que quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza, não importa de onde Deus nos tirou. É. O nosso sair de um lugar como esse para ir ao encontro de Deus, obedecer uma chamada, ou fazer o que Deus ordena, só nos mostra a nossa atitude de fé. E Deus se responsabiliza pela nossa vida a partir do momento que nós colocamos o pé na estrada por causa dEle. A partir do momento que nós seguimos um direcionamento que foi Ele que nos deu. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele. A partir daí, Deus já se responsabiliza. Tem gente aí que está do outro lado que Deus está dizendo assim, está preocupado com o quê? Sou eu que pago as suas contas. Está preocupado com o quê? Sou eu que ponho a comida na tua mesa. Está preocupado com o quê? Sou eu que abro as portas para você passar. Está preocupado com a Ravana, Blachara, Brassorene, Cantada, Blachéria. Sou eu que cuido de ti e me responsabilizo pela tua vida. Papai está dizendo para você, desde o dia em que você colocou a tua vida na mão dEle, o Senhor passou a se responsabilizar de uma maneira que você não tem ideia. Não tem condição de você cogitar, de você compreender o quanto Deus se responsabiliza por você. Você não sabe o quanto Deus move céus e terras para fazer chegar na tua mão. Aquilo que você precisa. Quem já está entendendo a palavra, declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Esse é o Deus que você serve. Um Deus que se responsabiliza. E sabe o que eu acho lindo? Eu acho lindo a atitude de Abraão. Sair de Ur dos Caldeus. Uma cidade rica. Um lugar próspero. Um lugar agradável. Bonito sim, mas Abraão larga tudo para ir até onde Deus o havia direcionado. É tremendo. É tremendo. Ei, olha aqui. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que, por vezes, ceder o barco para Jesus é fácil. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra no nosso barco, o nosso barco ganha um destaque que outrora ele não tinha. O nosso barco ganha uma importância que outrora ele não tinha. O nosso barco ganha uma visibilidade que outrora ele não tinha. Afinal de contas, Jesus está falando por ele. Jesus está usando ele. Jesus está dentro dele. Chama-se a atenção de alguma maneira. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe o que é verdadeiramente difícil? É largar o barco cheio. Olha aqui. Para seguir a Jesus e ser pescador de homens como Pedro fez. É, eu imagino que o mais difícil para Pedro não foi ceder o seu barco. Não. Porque a partir do momento que Jesus entrou, ele percebeu que o barco já não era mais o mesmo. Eu acredito que, olha aqui, eu acredito que o mais difícil para Pedro foi pegar o barco cheio, deixar ele de lado para seguir a Jesus e cumprir com a sua chamada. Tem hora que Deus vai fazer isso conosco. Tem hora, olha aqui, que tem coisa que a gente não vai querer desapegar e Deus vai dizer, deixa de lado que eu tenho coisa maior. Tem hora que tem coisa que a gente vai dizer, Deus, eu quero destama nele. E Deus olha para a gente e diz, não faça dessa forma porque eu tenho coisas melhores. Você está entendendo? Tem hora que a gente vai querer do nosso jeito. Eu imagino que se, olha aqui, se Abraão fosse questionar com Deus, Deus mandando ele sair daquele lugar, ele poderia ter dito, Deus, o que o Senhor vai fazer que não pode fazer em húdos caldeus? O que o Senhor vai operar que não pode fazer em uma terra próspera como essa? O que o Senhor pode, o que o Senhor tem planos que não pode concretizá-los dentro de uma terra? A bastarda dentro de uma terra que tem tudo. Aqui é o cenário perfeito. Eu imagino que Abraão poderia ter dito isso. Mas sabe o que é que ele entendeu? Ele entendeu que mesmo que ele não compreendesse nada, Deus tinha toda a razão. Mesmo que ele não soubesse o que estava acontecendo, se Deus estava mandando, ele ia obedecer. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Deus poderia operar do jeito que você planejou, do jeito que você queria, do jeito que você esperava. É, mas não, Deus faz do jeito dele. Ele não está olhando para isso, não. Deixa o húdos caldeus de lado. Mas é próspero, é bastardo, é isso. Bota de lado o que eu vou fazer do meu jeito. Pega a tua vontade e põe de lado. Pega aquilo que você deseja e põe de lado. Pega aquilo que você está apegado e põe de lado. Pega o teu eu e põe de lado, porque tem coisa maior. E Deus tinha coisa maior para Abraão? Tinha. Olha aqui. Ele morava em Húdos caldeus, mas Húdos caldeus não era dele. Você está entendendo? Ele morava em Húdos caldeus, mas Húdos caldeus não era dele. O que Deus ia dar para ele, ia ser uma terra dele, da sua descendência. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus nunca vai fazer você abrir mão de algo bom para não lhe dar melhor. Você está entendendo? Deus nunca vai fazer você botar algo de lado para não colocar algo superior nas tuas mãos. É coisa linda. Mas para dar o passo de fé... Ah, e é outra coisa, querido. Olha aqui. Para dar o passo de fé, é necessário crer, confiar e descansar no Senhor. E entender se algo bom está ficando para trás. É porque algo melhor está chegando da parte de Deus para a nossa vida. E Deus tinha algo melhor para Pedro quando ele deixa o barco dele cheio de peixe e sai para ser pescador de homens com Jesus? Claro que tinha. Você vai entender. Olha aqui. Que toda a caminhada de Pedro repleta de milagre, de sobrenatural. Ó, nem nos seus melhores sonhos ele poderia imaginar isso. É, papai está falando para você nesta hora. Eu tenho coisas melhores. Pedro abriu a mão do seu barco e por onde ele passava a sombra dele curava. Tu está entendendo o mistério? Você está entendendo? Olha aqui. Pedro pegou o barco cheio de peixe e botou de lado e seguiu a Jesus. E por onde ele passava a sombra dele ia tocando, ia sarando aqueles que estavam em ferro. Olha aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus nunca vai fazer você abrir mão de algo se não tiver algo melhor para botar na palma da tua mão de volta. Então descansa o teu coração. Deus faz do jeito que ele quer. Tem hora que a gente diz assim, mas Deus, por que tu não faz o teu projeto aqui? Está tão bom aqui? Está tudo confortável aqui? As coisas estão todas encaixadas aqui? Está tudo indo bem aqui? Aí o papai diz assim, mas eu não quero fazer aí. Eu não quero fazer. O dos caldeus é rico, é pronto, mas não é teu. Eu tenho algo que é só teu. Eu tenho algo que é para você. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremendo. Deus tinha uma terra que manda leite e mel e que seria de Abraão e da sua descendência. Você está entendendo? Papai está dizendo assim para você. Ei, eu tenho coisas tão grandes, tão maiores, tão melhores, que se você soubesse, você não estava chorando. Você não estava se entristecendo. Você não estava se preocupando. É, tem coisas tão maiores para chegar nas tuas mãos que cada renúncia que você fizer aí vai valer a pena sim. Deus fala para você na história. Não duvida. Eu sei que tem hora que a gente olha assim para a promessa e diz, Deus, a promessa é grande demais, é bonita demais, é linda demais, a ponto de me entristecer porque é impossível demais. Não é verdade? Tem gente que fica triste quando pensa naquilo que Deus tem para você. Tem gente que fica triste quando lembra das palavras de Deus porque você queria que isso se encaixasse na tua vida. Não é que chegasse para você agora, mas não está. E pior, você olhar ao redor e você diz assim, e nem vai encaixar porque não tem condição. A palavra que Deus me falou é completamente diferente do que eu estou vivendo. A palavra que Deus me disse é completamente diferente do que eu estou enxergando. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, Deus é Deus que ainda molda, Deus é Deus que ainda muda, muda a situação, muda o cenário, mas não muda a promessa. Você está entendendo? Papai fala para a gente aqui nessa hora, a promessa ainda é a mesma. A promessa ainda é a mesma e não fica triste olhando para o teu cenário não, sabe por quê? Porque este cenário aí não é o resultado final, não, pelo contrário, vai passar por grandes mudanças até que a palavra consiga se encaixar dentro dele. Esse cenário vai ser transformado até que a promessa consiga se encaixar dentro dele, mas Deus fala para você nesta hora. No tempo certo vai acontecer. No tempo certo vai acontecer. Tem gente que até já ficou pensando, será que Deus estava falando de maneira diferente? Porque o jeito que eu lembro que ele falou não dá certo. Tem gente que estava até pensando, dizendo assim, será que não era de outra forma? Será que não era por ali? Será que não era assim? O papai está dizendo, a promessa é a mesma, é do jeito que ele falou. Ei, se preciso for, o teu cenário vai mudar. Se preciso for, Deus vai tirar muita coisa do lugar. Se preciso for, Deus vai moldar. Mas a promessa vai chegar. Olha aqui, a promessa tem um tempo. E papai está dizendo para você, descansa o teu coração porque este tempo já está chegando. Invadindo a tua história, invadindo a tua história, invadindo a tua vida. Não é a promessa que vai ser transformada para se encaixar na tua vida. A tua vida vai ser transformada para a promessa se encaixar nela. Tu está entendendo? Tu está entendendo? Tu está entendendo o tanto de coisa que vai sair daí de dentro? Tu está entendendo o tanto de coisa que vai ser moldada dentro da tua história? É, só vai ficar o que der espaço para a promessa. Se porventura alguma coisa atrapalhar o encaixe da tua promessa, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Deus vai tirar, sabe por quê? Porque a promessa é grande. Deus está dizendo, eu me responsabilizo por você. Quem tirou Abraão lá de Uduscaldeus foi Deus. Quem cuidou de Abraão durante toda a sua caminhada, até a sua descendência tomar posse por completo de toda a terra que Deus havia lhe prometido, foi o Senhor. Olha aqui, quem tirou Pedro lá de dentro do barco, cheio de peixe, foi o Senhor. Quem cuidou até o último dia da vida dele foi Deus. Você está entendendo? Deus está dizendo, eu me responsabilizo por você. Descansa o teu coração. Eu me responsabilizo pela tua vida. Aquieta a tua alma. A promessa vai encaixar. E a promessa tem o tempo. E esse tempo está chegando. Não fica triste tentando mudar a promessa para ela se encaixar na tua vida. Não, mas pelo contrário. Se alegra porque a tua vida vai mudar para a promessa se encaixar. Muita coisa Deus vai tirar. Muita coisa Deus vai arrancar. Muita coisa Deus vai limpar. Mas Deus está dizendo, a promessa continua intocável. A promessa continua inquebrável. A promessa continua do jeitinho que Deus te falou. E ela vai se encaixar aí. Vai ter gente espantada. Porque a tua vida, para essa promessa se encaixar, e tu sabe disso. E é por isso que você, por ver, se preocupa. A tua vida, olha aqui, ela vai ter que tomar outra proporção. Outra proporção. Vai ter gente que vai olhar de longe e vai entender que tu não é mais a mesma pessoa. Mas tem gente que vai olhar de longe, olha aqui, vai dizer assim, cadê? Não estou mais encontrando aqui neste lugar. Não estou mais encontrando neste lugar de humilhação. Onde que ela está? Está vivendo promessa. Onde que ele está? Está recebendo promessa. E por que não aconteceu aqui em U dos Caldeus? Por que não foi dentro do barco cheio de peixe? Aí alguém vai dizer assim, porque a promessa era grande demais. Porque a promessa era grande demais. Aí Deus teve que fazer tudo novo, mudar cenário, tirar gente, botar gente. Deus teve que tratar, trabalhar, porque a promessa era grande demais. Você está entendendo o que papai está falando para você? Na braçura e necanta. É Deus quem conduz os teus passos, descansa o teu coração. É Deus quem conduz. Deus não te chamou para te deixar perecer no meio do caminho. Deus não fez você botar o pé na estrada para você voltar envergonhado. Olha aqui, o Senhor não te colocou neste negócio para você passar por baixo. Não, Deus está dizendo, aquieta o teu coração, porque eu tenho promessa grande para cumprir na tua vida. Continua caminhando no direcionamento que eu já tenho te dado. Tem hora que a coisa começa a não dar mais certo. O que a gente quer fazer? A gente quer sair. A gente quer sair. Talvez quer voltar para U dos Caldeus, porque sabe que lá estava bom. Às vezes a gente quer voltar para o barco cheio de peixe, porque sabe que lá tem provisão, não é verdade? Mas aí Deus diz, não, continua caminhando. Vai ser na terra seca, vai ser na terra farta. Vai ser na abundância, vai ser na escassez. Mas continua caminhando, porque lá na frente o que você vai receber vai valer a pena. É, ora na humilhação, ora na dupla honra. Você sabe o que Deus está falando, né? É uma montanha russa de emoção aí dentro. Mas o papai está dizendo para você, suporta. Fui eu que te coloquei aí dentro. Fui eu que te coloquei aí neste lugar. Ravana Blacharabraçoria. Faz parte do meu projeto. E eu vou te conduzir onde eu quero. E quando olharem para trás, vão te procurar e não vão mais te achar. Você está entendendo? Vão te procurar e não vão mais te achar. Vão perguntar aí, cadê? E alguém vai abrir a boca e vai dizer, Deus tirou daqui porque a promessa era muito maior. Deus arrancou porque a promessa era muito maior. E não cabia aqui. Não cabia em Udus Caldeus. Não cabia dentro de um barco cheio de peixe. Não cabia. Ainda que o cenário parecesse maravilhoso, bom, todavia não cabia. Deus tinha planos maiores. Deus está dizendo para você, Ele está conduzindo. Descansa, para de colocar a mão onde você não foi chamado. Para de tentar consertar o que você não foi chamado para consertar. Para de tentar agir sem a autorização e permissão de Deus. Só caminha naquilo que Deus está te conduzindo. Porque tem coisa grande lá na frente te esperando. Porque tem coisa grande lá na frente da parte de Deus para a tua vida. E Deus está dizendo que Ele se responsabiliza por você. Deus se responsabiliza. Se tu soubesse onde Deus vai te levar. Olha aqui. Se você soubesse onde Deus vai te colocar. Você não estava tão inquieto. Você não estava tão preocupada. Mesmo quando na escassez você estava dando glória a Deus e dizendo. Senhor, eu sei que é só um período. É só um tempinho. Acabou agora. Cessou agora. Mas daqui a pouquinho a fonte vai voltar a jorrar de novo. Olha aqui. Se você soubesse o que tem lá na frente te aguardando. Você entendia que Deus não iria te deixar perecer no meio do caminho. Que a providência na hora certa vem. Que o milagre na hora certa vem. Que o socorro na hora certa vem. Então em nome de Jesus levanta a tua cabeça e começa a caminhar. Não tem autorização para parar. Não tem permissão para sair da trajetória que Deus já te colocou. Você sabe disso. Você talvez até já tentou e Deus não deixou. Não é verdade? Sabe por quê? Porque Deus tem planos maiores e melhores. Só caminha. Prossiga. Por vezes vai estar lá em cima. Por vezes vai estar lá embaixo. Mas Deus está dizendo para você. Faz parte de um processo para te levar onde eu quero. Para te colocar onde eu quero. E para trazer a promessa. E para que ela possa se encaixar plenamente na tua vida. Deus está dizendo para você. Esse tempo está chegando. Você já tem caminhado bastante. Você sabe do que Deus está falando. Esse tempo está chegando. E você vai abrir a boca e vai dizer. Deus obrigada porque essa promessa é minha. Obrigada porque... Não. Não. Não é o dos caldeus. É a minha promessa. A terra que emana leite e mel. Não é o barco cheio de peixe. É uma sombra que sara. Meu Deus. Vai andando e a unção. E o poder. Você está entendendo? São coisas tão maiores. Que você vai olhar para o que ficou para trás. E você vai dizer. Deus. Mais do que valeu a pena. Mais do que valeu a pena. Mais do que valeu a pena. A promessa realmente é grande. Maravilhosa. Extraordinária. E vale a pena pagar preço por ela. Se for preciso. Olha aqui. Vai de joelho. Se for preciso. Suporta. É. Tem momentos que só Jesus para nos sustentar. Para, ó. Fechar a nossa boca. Não é? Porque tem hora que o grito está bem aqui. Mas Deus está dizendo. Esse grito aí, ó. Vai ser transformado em brado de vitória. Suporta mais um pouquinho. Que tem promessa grande chegando em nome de Jesus. Se você crer, toma posse. Recebe essa palavra com muita fé. Mas muita fé. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca o teu pedido. Estou pensando em pedido de oração. Link do canal do YouTube. Natália Leandro está fixo aqui no vídeo. Passa lá e se inscreva. Estou te esperando. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar, glorificar, bem dizer. E enaltecer teu santo nome. Deus, obrigada. Porque o Senhor se responsabiliza pela nossa vida. O Senhor não nos esquece. Não nos abandona. Não. Pelo contrário, providencia e ainda nos faz permanecer no caminho que o Senhor nos colocou. Porque longe dele não teremos vitória. Obrigada por cuidar tão bem de nós. Meu Deus. Nós cremos que se algo o Senhor ficou para trás, é porque coisa melhor está chegando. Nós cremos que se algo não deu certo, é porque tem surpresa tua para nós lá na frente. Nós cremos que o Senhor vai cumprir com riqueza de detalhe tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E nós estamos prontos, meu Deus, para viver cada uma das tuas promessas. Obrigada, meu Senhor. Obrigada por não nos deixar para trás nas nossas fraquezas. Mesmo quando nós duvidamos de tudo. Obrigada, meu Deus, por avivar a nossa fé e nos dizer, prossiga. Porque tem promessa chegando na tua vida e você não pode parar. Em nome de Jesus, ser conosco, meu Deus. Assim, nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, se você crer e ora comigo. Em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Que o Papai do Céu abençoe poderosamente que o Senhor seja contigo. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus, fica na paz de Cristo. Amém?